Me mata o bué, me mata o bué Pois, te brilhas de comigo Vocês falam muito, mas as raparigas é que jogam E vocês nem sabem Não, ao snack não A gente não leva ban porque a gente não é otária Nenhum dos dois é Olha, aquela gaja que é pornostark agora faz Carai, perai, perai Que está lá no porno e faz stream Agora não é banida E és tu agora, que nem tens mamas nem cu Eu já estou aqui a banar as pernas Estou aqui com a vontade de mijar do carai